Muito bom dia a todas e a todos, falamos direto da Hard Performance. Pra quem não sabe, a gente grava em um dia só vários quadros, ranking preparados, full power. Então agora já é noite aqui, isso aqui é uma quarta-feira e não uma terça-feira. Muito louco, né? Nós já estamos cansados, moídos, está difícil aqui continuar. Mas estou com o Felipe agora, beleza? Seja muito bem-vindo aí. O Felipe trouxe um Subaru WRX, um hatchzão maluco aí. Felipão, conta que ano que é, o que tem nele, o que você faz? É um Subaru hatch 2012, tem um motor forjado, o virabrequim de STI, bicos ID 1050X, a bomba é uma válvula 450 para alimentar ele no etanol. Você comprou ele montado ou você comprou ele depois montou? Não, eu peguei ele montado. Muitas das peças que o carro tem eu peguei já com ele assim. Você conhecia o antigo dono ou não? Cara, não, eu conheci por um amigo que mexe com o Subaru e aí ele já sabia da procedência do carro, sabia que era um carro bom, que o cara tinha um cuidado. Ele sempre foi montado na WDC e aí o carro uma vez teve problema com bronzinha, né? Para variar. E aí ele já resolveu trazer as peças da gringa e montar o carro completo. E por que você optou por Subaru? Por exemplo, tem essa tretinha aí, Mitsubishi, Lanserevo, Subaru e tal, você tem tesão no Subaru? Você gosta pra caralho? Cara, eu sempre gostei de rali, mas sempre tive um Atari em Subaru, desde moleque sempre gostei bastante. Esse é o primeiro Subaru que você tem? É, meu primeiro. Tá curtindo? Porra, é demais, velho, não tenho o que falar. Tá há quanto tempo o carro? Faz um ano e quatro meses. Ah, bastante tempo já. Sim. Você usa ele todo dia? É, meu carro de dia a dia. Você vai pra pista, de vez em quando vai pra algum evento ou não é esse? Cara, não é o intuito, eu nunca levei ele, não quis botar por enquanto. O antigo dono te falou números, alguma coisa de dinamômetro, coisas que ele já fez com o carro? Não, o carro foi acertado pelo Antonioni, lá de Sorocaba, ele acertou na estrada, não teve dinamômetro. Aí o carro tinha sido acertado na pódio, aí quando eu peguei ele, fiquei uns cinco, seis meses com ele na pódio e transferi pro álcool. Nunca passou no dinamômetro. Você já passou algum carro no dinamômetro, já sentou no dinamômetro e acelerou no Dino? Não, hoje é a primeira vez. Hoje é a primeira vez do Filipão, hein? Vamos acelerar e daqui a pouco a gente volta com o Felipe aqui pra falar sobre investimentos e tal, e mais informações sobre Subaru WRX, o Shark. Vamos lá. Filipão, o Subaru 2012 aí deve ter o quê? 265, 270 cavalos original no motor, né? Nas rodas deve ter aí, como o 4x4 a perda é grande e tal, 230 e tal. Como você já comprou esse carro meio que preparado, o investimento foi muito mais alto do que comprar um Subaru original desse aí? Quanto você botou a mais de grande, você tem ideia? Cara, o que eu gastei nele foi pouco. O que eu gastei foi com a mola, né? Que eu botei uma mola e back, aí eu passei ele pro álcool só, mas o resto que veio, já veio tudo com o carro. Foi o Bremio nas quatro, o escapamento Magnaflow completo. Mas você pagou muito mais caro por ele ter vindo com tudo isso lá? Não, eu paguei muito mais barato do que o original, inclusive. Ah, é? Pegou o cara mortinho? É, foi um achado. O cara queria se livrar da bomba, do maré japonês. Ficou com medo do carro. Te achou, falou, é agora. É. Tá certo. Quanto faz por litro? Cara, é difícil essa pergunta. Eu viajei esse fim de semana, 200 km na estrada foi um tanque, andando suave. Essa pergunta é só pra zoar, que a galera que tem carro de performance gosta de saber, né? Tem um cheio de comentário aqui. Não, mas o Subaru bebe muito, vai. Você confia nele ou ele dá umas falhadas? Você acha que ele vai quebrar ou você vai sentar o aço e vai... Eu sento o aço e confio 100%. Então tá bom. Tá usando o turbo original ou trocou o turbo? Turbo original. Quanto de pressão? Um quilo e meio. Tá. Bom, Felipe, vieram 292 cavalos e 47 kg de torque nas rodas, ou seja, uma diferença grande em relação ao original, né? Juízo não acelera na rua, hein? Obrigado, pode deixar. Cuida da tua CNH aí. Se você quer trazer seu carro pro ranking preparados Full Power, 4x2 ou 4x4, os contatos da Rádio Performance da Full Power estão aqui na descrição desse vídeo. Nós estamos te esperando, vem pra cá. Até terça-feira que vem, mais um ranking. Valeuzaço, um abraço.